Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma maquiagem bem basiquinha, muito simples, bem neutra Aquela maquiagem que você usa pra ir comprar pão na padaria Só que não O vídeo de hoje foi mais uma brincadeira mesmo, uma distração Onde eu escolhi quatro batons da Dylos E não é publi, tá? É porque são os batons que eu mais tenho na minha casa Então eu escolhi quatro batons e fiz essa maquiagem, tá? Eu escolhi cores bem neutras, como vocês podem ver Tem um laranjinha básico, um roxinho, um vermelho e um marronzinho, também muito mais Brincadeiras à par, eu escolhi cores que eu gosto Cores que eu acho bem vibrantes e bem viva, porque eu queria uma maquiagem alegre Eu queria uma coisa diferente, sabe? Eu queria sair do básico Então eu misturei essas quatro cores e saiu essa maquiagem aqui Eu espero muito que vocês gostem Lembrando que o vídeo é uma brincadeira Além de fazer maquiagem com batom É uma brincadeira pra gente se divertir Pra misturar cores, pra sair do padrão Sabe aquelas maquiagens capa de revista Que você sempre vê uma coisa bem colorida Uma coisa que você fala Nossa, nunca vou usar isso Então pronto, pega essa maquiagem e use como inspiração Faça na sua casa, tá? Descubra cores novas Descubra modelos novos Descubra uma nova pessoa em você Porque sim, a maquiagem pode fazer isso Então, eu fiquei muito feliz em gravar esse vídeo Tô muito entusiasmada E eu espero muito que vocês gostem Não se esqueçam de deixar o comentário de vocês aqui Dizendo o que achou dessa maquiagem Se inscrever no canal pra receber meus vídeos em primeira mão Clicar em gostei nesse vídeo pra me ajudar na divulgação E compartilhar em todas as redes sociais, tá? Agora chega de blá 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 E vamos ver como que eu fiz esta maquiagem Divertidíssima! Eu vou começar com o batom Alegro Que é da Dylos Como eu já falei, todos os batons que eu escolhi foram da Dylos, tá? Então com o Alegro Que ele é um laranjinha Muito fofinho Eu amo ele E eu uso ele quando eu quero usar bastante, sabe? E eu vou direto com a bala mesmo, tá, gente? Porque esses batons sou só eu que uso Então vou colocar na pálpebra E eu vou espalhar ele com o pincelzinho de esfumar assim, ó Tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho mais desse laranja na pálpebra Porque eu quero ele bem laranjão, tá? Conforme a gente esfumou Ele ficou um laranjinha Fraquinho Fraquinho, entre aspas, né? Porque eu tô vendo aí na câmera que já tá laranjão Mas eu quero ele um pouquinho mais forte Então vou espalhar de novo Como se fosse uma segunda camada da sombra, tá? Mas eu tô passando uma segunda camada do batom Eu quero esse tom mesmo Bem laranjão E só as bordas laranjinha Porque aí fica É um tom como se eu tivesse esfumado mesmo, tá? O que a gente esfumou Não deixou de esfumar, na verdade Vou pegar um pincel limpo De esfumar também E vou passar na bordinha assim, ó Pra ir tirando um pouquinho da cor, tá? Pra ele ficar bem esfumadinho mesmo Ó, gente Ficou bem estranho, né? Mas é isso mesmo que eu quero Quero uma coisa bem divertida Bem diferente Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o frufru Agora, que é esse roxo E eu vou fazer um delineador com ele Ele eu não vou passar direto Porque eu vou usar um pincelzinho assim Um pouquinho mais fininho Pra poder fazer o delineador, tá? Então eu vou pegar direto na bala assim, ó Vou passar o pincel aqui Essa versão nova dele Tá um pouquinho mais líquida Então tem que tomar Cuidado na hora de aplicar, tá? Que esse aqui é o 12 horas, ó Que ele tá com uma versão nova Que dura mais na boca E não craquela, tá? Então ele tá um pouquinho mais líquido Então toma cuidadinho na hora de pegar E aí, gente Eu não vou falar muito, tá? Só vou fazer meu delineado aqui E vamos embora O delineador eu fiz bem grosso E bem simétrico mesmo Bem puxadão, tá, gente? Ai, eu tô amando seu maquete Eu vou pegar um pincelzinho Um pouquinho mais firme Assim, ó Tá? Só que fininho E aí eu vou pegar Bem pouquinho desse marrom aqui Que é o Getez Tá? Eu vou pegar bem pouquinho Eu vou pegar até aqui Dessa parte, ó Da bala Que não suja muito Porque eu quero bem pouquinho dele Só pra mim passar aqui embaixo, ó Pra dar um pouquinho de profundidade Mas é bem pouquinho Porque eu não quero muito escuro, tá, ó Depois desse marrom, gente Nos olhos Eu vou fazer só isso mesmo, tá? Agora eu vou passar Bastante máscara Eu irei aplicar um cílios postiço Mas eu vou aplicar só máscara mesmo, tá? Porque eu acho que já tá chamando Bastante atenção Então eu vou aplicar uma máscara E já volto pra passar o batom com vocês Tá, guarda aí? Voltei Agora com a máscara aplicada E vamos ao batom O batom que eu vou usar É o Balancer Que é esse vermelho Sim, gente Eu não me contive E escolhi todas as cores Mais coloridas que eu tinha na gaveta Então misturei laranja Com roxo e marrom em cima E o vermelho vai embaixo Vamos lá Ver como que vai ficar Tô nervosa Olha, gente O batom tá aplicado E a maquiagem ficou assim Ficou uma maquiagem bem divertida Que era o que eu tava pensando Desde o começo Uma maquiagem bem colorida Sabe? Pra alegrar aquele dia que você fala Ai, meu Deus do céu Hoje o dia não vai ser bom O dia vai ser bom sim Coloca uma maquiagem colorida Coloca um batonzão vermelho Que pronto, gente O dia vai ficar lindo já Eu, particularmente, amo esse tipo de maquiagem Vou pra qualquer lugar com ele Vou no mercado Vou na padaria Eu não ligo, gente Porque é uma coisa minha, tá? Agora, pras mais recatadas A que gosta de maquiagem mais neutra Pode ficar sossegado Que o próximo tutorial É de uma maquiagem bem neutra Mas muito bonita, tá? E já tem outras maquiagens neutras Coloridas aqui no canal É só procurar tudo direitinho Ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado E é isso Até a próxima Tchau, tchau